E aí galera, é só vim aqui pra falar que o IP do servidor tá aí na descrição, é só você pegar e colar lá no Minecraft, e que o servidor é apenas pra original, infelizmente, tá? Mas fica aí com o vídeo, tchau! E aí galera, meu nome é Neudo, sejam ainda mais vídeos no meu canal, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o melhor servidor de treinamento de Bad Wars, que pra você treinar Bad Wars, seja ponte e clutches, e essas coisas, então só bora! Primeira coisa, antes de tudo, eu vou mostrar cada coisa que esse servidor aqui tem, então bora lá! Primeira coisa, isso aqui é pra treinar ponte, como você já deve conhecer aí, ainda tem pra fazer ponte diagonal, Esse daqui que você tem que subir lá em cima, esse aí é pra você ir lá, E aí você vai meio que levar num sitezinho, já que você tava lá fazendo uma ponte de boa, E alguém te dar um soco lateral, beleza, esse daqui é o outro negócio, Ali eu tenho que chegar até o outro lado, passando todos os obstáculos, Que é bem interessante, então só bora tentar passar esse daqui, Assim, esse daqui, você tem que passar, você não pode colocar bloco nesse negócio aqui meio cinza, sei lá, E chegar até o final, e só pode colocar bloco nessa parte branca, Aí pra você chegar, você só vai ter que ir pulando assim, ou então sair que nem louco assim, Vou tentar chegar lá até o final agora, Fazendo isso, bora, Ai, ligando, nice, É um dos meus preferidos, você vai levar no dano da lateral, Você tem que chegar até o final lá, Que é meio longe, Eu vou tentar passar aqui, Vambora, 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 Cheguei aqui, Tá, morri, Mas continua, Continua, Epa, vou levar o dano, Quase, Quase, Quase também, Quase, Nossa, meu Deus, Caraca, Beleza, vou tentar passar, Não, Tá, Vou tentar aqui de novo, Beleza, De boa, De boa, De boa, De boa, Cheguei até o final, Vambora, Esse daqui, É meio que um parco meio, Mais complicado, Do que os parcos normais, Porque você ainda, Além de você pular certo, Você vai ter que colocar o desplaco, Agora, Vambora aqui, Ver se eu consigo, Beleza, Só, Bora, Bora, Passar aqui, Agora, Se eu passo aqui, A última parte, Easy, 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 Beleza, Vamos fazer, Ah, De lado, Beleza, Cheguei até o final, Tem que se tampar na cama, O mais rápido possível, Quebrei, Quebrei, Diz que eu tenho que fazer ponte, Até lá no final, Bora, Esse daqui, Aquilo lá, É o final, Porque, Tem homem que, Meio que tem uma limitação, Você, Basta no carro, E, Fazer energia de bloco, Esse daqui, MLG com escada, Esse daqui, Como eu falo, É o salto impossível, Que você tem que fazer, Meio que fazer isso que eu fiz, E passar um bloco, Não é impossível, Esse salto, Mas, É meio complicado, Você tem que mexer a câmera assim, É meio complicado, Enquanto fazer, Vou ficar o máximo de tempo daqui, Enquanto o, O hackzão ali ó, Fica te batendo, Pra tentar assim, E aí, E aí, Eu buguei um bloco, Põe um cimento, Para conseguir, Isso, Que eu acho que é bom né, Que legal, Não, E aí, Eu vou eliminar uns, Uns, Uns minigame aqui, Contra, Que ele vai ficar, Pra vocês verem, Que eu não vou, Mostrar todos, Deixa eu mostrar esse daqui, Eu acho mais um, Tem um, Bad Wars, Opa, Ah, Morri, Olha, Agora já vai ficar isso na hitona ali, Ah, Meu Deus, Saiu o bar de pegar, Não, Antes de eu acertei essa flecha, Antes de eu acertei essa flecha, Eu acho que todo mundo tem só uma vida. Ganhei, e vou mostrar agora o Bad Wars. Beleza? Peguei aqui o Bad Wars 2v2. O Bad Wars 3 é só um treinamento mesmo. Acho que cópia do mapa do Hypixel. Muito... Muito igual também, mas... O máximo de Bad Wars que você vai encontrar é esse daqui, eu acho. É... Esse modo aqui. E também tem o 2v2. Tô contentei, eu acho que o jogo já acaba agora. Esse é o outro. Caraca... Só bora ver... Ó, ele tá fechado. E eu pra onde? Caramba... Esse aí também valeu? Não sei se esse cara é... Mas eu sei que deve ter uns caras que criam aqui todo dia, que treinam todo dia esses negócios. Mas eu acho que não é o caso desse daqui. Mas eu acho que não é o caso desse daqui. O... O IP do servidor tá aí na descrição. Se quiser entrar aqui e dar uma treinada. Então... Só isso. Eu peço pra você que deixe o like, então... Você não vai ver mais vídeos assim. E... Sei lá... Entra aí no Discord pra gente jogar junto. E... Só bora. Se inscreva no canal e... Tchau! 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 Tchau!